Com a aproximação dos festejos de fim de ano, a direção da penitenciária Major Heldo Sacorrea, a Mata Grande, aqui em nossa cidade, está intensificando suas operações. Apesar de todo o trabalho que vem sendo desenvolvido na área externa, interna daquela unidade, os policiais penais também realizam constantes vistorias, que são verdadeiros pentefinos aplicados em diferentes celas, alas e raios ali do complexo penitenciário. Nas últimas horas, a operação valente é que foi deflagrada pela direção da unidade. E com isso, os policiais realizaram mais uma grande apreensão. Ao todo, foram 11 aparelhos smartphones, 6 aparelhos celulares simples, 5 porções de maconha, power bank, além disso, carregadores e outros apetrechos que estavam sendo utilizados pelos encarceirados. A equipe vai intensificar outros trabalhos, desdobrando de forma estratégica várias atuações para inibir a utilização desses aparelhos e outros acessórios por parte dos reeducandos que cumprem pena na unidade prisional. Um dos objetivos de combate direto é que esses celulares sejam utilizados para a prática de golpes contra a sociedade que está do lado de fora das celas. Assim, a direção espera aumentar ainda mais a sensação de ordem e também segurança no complexo penitenciário. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá.